Olá, o RSN TV começa agora mais uma entrevista que você assiste ao vivo pela nossa página no Facebook ou então logo depois pelo portal RSN no canal da Rede Sul de Notícias. Bom, a nossa convidada hoje é a deputada Cristina Silvestre e a conversa vai ser boa porque, gente, ela tem muita novidade para falar, não só para Guarapau, mas também para a região. Tudo bem com você, Cris? Tudo bem, Cris. É um prazer estar aqui novamente com você e dando essa entrevista para essa emissora aí com essa audiência tão grande como a RSN. Feliz ano novo, né, Cris? Pois é, vamos ver. É o primeiro encontro em 2020, acho que é o nosso primeiro encontro esse ano, né? Ano com muitas realizações. Se Deus quiser, para todos nós. Bom, Cris, eu sei que você tem uma relação de emendas apresentadas já para 2020 e algumas já sendo liberadas. Vamos ver quais são. Bom, Cris, eu tenho aqui, tem Guarapau. Sim, tem toda a região também, mas eu foquei aqui em Guarapau. Então, se você quiser, nos outros municípios eu tenho tudo aqui também. Então, Cris, para Guarapau foram liberados, no ano, 10.186.700 para o ano 2020. Só para a saúde, através das minhas emendas individuais, é 4.570.000. Isso para os hospitais de Guarapau e também para os hospitais da região. Para você ter uma ideia aqui, na questão, por exemplo, de uma área que é o esporte, que é uma área que eu trabalho muito e gosto de me envolver e gosto dos resultados, né, de você investir no esporte. A Associação dos Deficientes Físicos tem uma quadra, tem um time de basquete. Sim, né? Então, eu estou liberando para eles 10 cadeiras de rodas adaptadas para o time de basquete. Também na área de esporte, o meu campinho para o bairro Charquinho, para a Vila Bela, para o Guará, para o Colibri e para o Jordão. Esse dá um milhão e quatrocentos mil, essas quadras. Pois é, e o meu campinho, ele não é só a quadra, né, Cris? Ele tem todo um aparelhamento em volta, hein? Tem, depois você pode, inclusive, ir incluindo parques, caminhadas. Esse, no caso, é aquela quadra poliesportiva, com arquibancadas, com iluminação, com alambrado. É um espetáculo esse projeto. E é um projeto que todos os bairros pedem, todos os municípios pedem. E é uma satisfação a gente entregar isso. É, no Jordão, que é o meu reduto, né, onde eu moro, o que chama atenção é que não vai ser no parque arquitetivo do Jordão, ele vai ser na vila, né? Vai, ser na vila, para o pessoal todo poder ter acesso a uma questão do terreno, tem algumas exigências, tem que ter armas faltadas, sabe? Tem umas exigências da secretaria lá do SIDU. É, mas eu acho que a associação aprovado e doou, tem que ter armas, né, e viabilizou. Esse, inclusive, já está convenindo. Esse, eu acho que é o primeiro que vai sair, ele, em Filabela. Nossa, que bacana. Olha aí, comunidade do Jordão, meu campinho chegando aí, atendendo uma reivindicação que foi feita numa reunião. Isso. Quando o deputado, o ex-deputado Bernardo era vindo. Exatamente. Daí, aquelas emendas, elas foram canceladas todas, mas como eu havia prometido, e junto com o Bernardo, nós dois, eu não podia faltar com a minha palavra, né? Então, eu coloquei novamente nas emendas de 2020. Que bom, hein? Uma boa notícia aí pro Jordão. E também, Cris, é importante a Secretaria da Mulher, né? E a Priscila tem projetos excelentes, e um deles é da construção de uma oficina. Uma oficina para as mulheres vítimas de violência, para dar emancipação para elas. Então, eu estou disponibilizando também, das minhas emendas, 121.200 para a construção desse barracão, para ela instalar as oficinas. Na área de saúde, ah, não, tem mais aqui, ó. Dois parques infantis. Também é uma procura enorme por esses parques, sabe? Só que agora, são outros tipos de parques. Não é aquele de plástico, mas são plásticos, são parques mais modernos, mais resistentes, com atividades diferentes, mais para as nossas crianças de hoje, que não se contentam mais em descer com os corregadores. Elas querem aventuras, sobe, desce. Então, é esse parque. Então, um vai para São João e outro vai para Mirando da Serra. E também, é uma reivindicação do prefeito, que é a pavimentação do Manuel Ribas, que é uma avenida da entrada do município. Então, você pensa, quem está vindo pela 466, linda, iluminada, aí quando chega, né, ela está precisando de reparo. Então, é uma revitalização do Manuel Ribas, com um valor de um milhão e meio. E estou reivindicando também, Cris, o alargamento do viaduto, para que ele não dê aquela afunilada, né? Então, isso é um pedido para a Secretaria de Infraestrutura, e eles estão analisando. No viaduto, o que você fala é o tremo principal dessa cidade. O que o... Seria a mesma área de lá, integrando a pavimentação do ar. Quem vem de lá para cá, passa com duas pistas direta. É, e na verdade, essas obras, eles acabam incorporando mais aquela região do Charquinho, da Cidade dos Lagos, ao centro da cidade. Exatamente. E você vem de uma região que está linda, e você chega ali e é funila. Então, precisa continuar a entrada de Guaraquava bonita, agora tem uma nova iluminação. Guaraquava merece isso, né? Na área de saúde, que também é o meu foco, para Guaraquava são 3.825.000. Dei recursos para saúde. Emenda individual minha, de 2.000.000 para o Hospital do Câncer, que vai ser para equipamentos. O Hospital Samuel Vaz, também, da Colômbia, da E.T. Hills, vai receber o ultrassom, que foi o pedido deles. O Instituto Virmont, também, são vários equipamentos que eles pediram. E o Hospital São Vicente, também, mais um milhão e meio. Essa é uma emenda do ano passado, que não foi liberada e agora foi possibilidade também para equipamentos para o Hospital do Câncer. E fora, os outros hospitais, tem Pitanga, tem Laranjeiras, tem Turvo. Todos esses hospitais da região vão receber recursos de emendas individuais. Na educação, importante dizer da reforma do Colégio Carneiro Martins. Eles estão reivindicando há muitos anos um refeitório, porque eles não têm espaço mais. Então, quando chove, o pessoal fica para fora, fica na chuva, come pé na hora da refeição, do lanche. Então, consegui, também, esse ano, através da Secretaria de Educação, um milhão para essa reforma. Também, que vai beneficiar muito um colégio importante. Sim, eu acho que é um dos colégios mais antigos. Então, foi sim, antes. É uma reivindicação antiga, inclusive, era um trabalho do Bernardo. Aí, depois que ele faleceu, isso também foi arquivado, por falta de recursos na época e tal. E eu tirei isso e coloquei a importância no colégio para Guarapava, para a região, enfim. E já foi liberado, já foi licitado. E acho que as obras já estão iniciando. Também, na educação, eu tenho mais 100 mil para o Pedro Carlinho. 100 mil reais que eles vão ver. Vila Bela. Vila Bela, se eles vão fazer reforma, se eu tenho que comprar um quinquedo, se é quinquedura. Isso fica por conta da escola. É mais 100 mil reais. Também, outra reivindicação importante, que nós temos distritos, localidades dentro do distrito que tem problema de água. Então, é a reivindicação por postos artesianos. Então, aqui em Guarapava, três distritos vão ganhar esses postos artesianos. Que é o Banhados, Faxinópolis, Fiusa e Mato Dentro. Também, na segurança, uma reivindicação muito antiga, Cris, que é a construção e destacamento da polícia militar entre rios. Isso aí tem mais de oito anos. É, entra o governo, sai o governo e não sai. Entra o governo, sai o governo. É, e daí nunca saía. Inclusive, foi feita a licitação ano passado. Aí, cancelaram a licitação, tiveram que começar todo, novamente, o processo. E hoje, graças a Deus, saiu, saiu a licitação. Era um valor de 500 mil para a construção desse destacamento tão importante para entre rios. É mais uma conquista que nós temos. E também, Cris, temos o colégio militar, que é uma promessa do governador, do deputado secretário Guto Silva, de que, em março, o governador vai assinar a liberação desses colégios, que é civil-militar, né? Meio a meio. É o Estado, a educação e a polícia militar. E Guaracuava é uma prioridade dentro desse processo. Então, é a garantia deles e que eu tenho que Guaracuava estar incluído nesse processo. É uma luta que você conhece, é uma luta antiga, minha, desde o outro andar. E, se Deus quiser, esse ano, nós teremos também. Outra... A escola escolhida ainda não existe. Não. Estamos analisando as escolas, maior viabilidade. Essas escolas têm que ser central, porque você não pode mobilizar quem não quer estudar no colégio militar. E não tem outra escola do bairro. Então, por isso, tem que ser central. Mas, isso aí, a gente está analisando e a educação está muito empenhada. Tem um grupo, o Rotary, tem muita gente empenhada de que, realmente, esse colégio veio para Guaracuava. E, tenho certeza que nós teremos mais um centro. E outra conquista, Cris, que era já um sonho meu. Quando eu era secretária de assistência social, que é o condomínio do idoso. Nossa, esse projeto... O meu sonho era isso, como secretária. E, agora, o governador Ratinho colocou como programa de convívio. Cinco condomínios de terceira idade. Quando anunciou, eu corri lá. Corri já com o... Corri já com o terreno, no nome do governo, está aqui, por favor, Guaracuava. E Guaracuava vai ser uma das primeiras... Exatamente. E foi contemplado e vai ser uma das primeiras. É uma questão de documentação, parte burocrática. Mas... É uma roqueira, não é? Esse documento. É. Eles também estão em qualquer região. Isso. É uma área muito boa. E vai ser um sucesso isso, né? Junto com lá... O que oceanoiza, né? O que oceanoiza. Nós não temos o centro de convivência lá no parque, que vai ser maravilhoso também, né? Então, eu acho que é um reconhecimento. Essas pessoas que tanto dedicaram a vida. Construíram o Guaracuava, ajudaram a função do Guaracuava, que tenha um envelhecimento digno e com acompanhamento. Vai ter centro de convivência, parte de enfermagem, de fisioterapia, caminhadas. Então, com toda sensibilidade. Acho que era um sonho de consumo de todo mundo, né? E também, Cris, eu tenho a questão das leis que foram aprovadas no ano de 2019. Que foi a lei do feminicídio, que é muito importante. Outros estados estão também criando essa lei. A lei do fraco, que é uma luta já do outro mandato. Que hoje é proibido. No outro, nós fizemos uma moratória de 10 anos. Hoje não, hoje não, hoje não é proibido que o Paraná explore o fraco. Estou falando um pouquinho sobre isso, Cris, porque as pessoas possam... Tá, o que é o fraco? É um sistema de extração do xisto. Do xisto, tá? E ele é por fraco, por fracção. Então, quando esse equipamento entra, ele entra um número de produtos químicos. E ele vai triturando até ele encontrar o xisto. Então, o que que acontece? Ele vai triturando por dentro. E o lençol freático tá ali. Então, esse líquido contamina tudo. Além de ele contaminar o lençol freático, ele contamina uma região, conforme os estudos, de 800 quilômetros. Então, você veja um prejuízo para a nossa agricultura, para a nossa pecuária, sem falar na verdade de vida das pessoas. Tem filmes e eventos nos Estados Unidos. Exatamente, na verdade de vida das pessoas. Tem vídeos nos Estados Unidos, tem doenças que foram provocadas em função disso. A Argentina teve um problema seríssimo, né? Com isso também, a área ficou deserta, né? Então, a pessoa, porque ele é individual. Por exemplo, se eu tivesse xisto na minha área, eu perfuro a minha área. E esse recurso, o lucro, eu recebo. Entendeu? Então, as pessoas veem o lucro que elas vão ter. Ele não calcula o prejuízo, o lençol freio ambiente para toda a população. Então, eu acho assim que foi uma grande conquista isso para o Paraná também. É, na verdade, se a gente for avaliar, hoje o lucro está se sobrepondo. Exatamente. A saúde do meio ambiente e da apresentação da espécie. Porque, do jeito que está, nós somos as maiores vítimas. E também, Cris, nós faremos agora, numa parceria com o IPRAD, que é o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, com a presidente, com a Ana Carolina. De fazer, que, aliás, né, que dizemos... É Guarapava, é Guarapava, é Guarapava, é filha do doutor Cléber. Doutor Cléber. Você sabe que, essa semana, eu fiz uma matéria, ele me mandou um livro de poemas. Isso, de poemas. Do avô, né? De Lê. Esse que eu inserir agora é De Lê. De Lê. Lendo, lindo, lindo. Então, e ele é o maior incentivador que a gente faça esse trabalho também. Então, nós vamos fazer, os primeiros, é Guarapava e Pitanga. Porque são os dois homens, né, da família. É, foi juiz lá também. E, então, nós vamos começar por Guarapava e essa palestra da Ana Carolina é uma maneira de incentivar as mulheres a participar da vida pública, de se candidatar e da importância da participação da mulher nas decisões, né, no comando. E, então, eu acho que vai ser muito interessante e até para orientar o que pode, o que não pode, como que é, qual é o papel da mulher no legislativo, no executivo. Enfim, é, assim, uma orientação para todas as mulheres. Mas, às vezes, daí, no ano eleitoral, vamos ver se a gente consegue aumentar a bancada feminina na Câmara, né? Precisamos. É, então, eu estou lutando com isso para que as mulheres acreditem no potencial delas e que elas devem lutar por isso. E nós precisamos, se você fala em democracia, igualdade de direitos, como que você vai falar em democracia se a mulher é a minoria, né? Quando você vai aprovar um projeto de lei na Assembleia e que é feito só por homens, e essas leis dizem respeito à mulher, como que eles podem, com tanta certeza, dizer que é isso que nós queremos? Então, a importância da mulher, e tem leis muito importantes feitas também pelas minhas colegas, que vêm beneficiar a mulher. Uma lei que eu sempre comento, que é da Maria Vitória, que eu achei fantástica, que ela colocou que a mulher que perdeu o seu bebê ao nascer, tem a direita acompanhando, porque não tinha. Então, além dela perder o bebê, ela fica no hospital e não tinha acompanhado. Sozinha. Sozinha. Fragilizada. Fragilizada. Todos os sentidos. Então, quem sente isso? É a mulher. Então, só pode partir das mulheres ferramentas. Esses projetos. Então, é dessa forma que nós queremos que as mulheres embracem essa grande luta. É um desafio, né? E tem também, Cris, não sei se... Mas, só um pouquinho, você tem a data do Instituto? De quanto que vai ser esse ciclo em Guarapá, com a palestra em Guarapá? Quanto você tem a data? Viver, 13. 13, quinta-feira. 13, quinta-feira. 13, quinta-feira. No Teatro Municipal. No Teatro Municipal. Então, a partir de que horas? 18 e 30. 18 e 30. Então, 18 e 30, dia 13, uma quinta-feira no Teatro Municipal de Guarapá, a palestra com a doutora Carolina, que é sobre direito eleitoral, né? Principalmente a participação feminina. E nós estamos convidando, Cris, aproveitando a tua audiência e convidando todas as mulheres a participarem desse encontro, dessas palestras, porque é muito importante. A gente vê que tem muitas mulheres que gostam, que têm interesse, mas ficam intimidadas. Então, é oportunidade de ir lá conhecer, ver como funciona, quais as medidas que tem que tomar para ser candidata. Pois é, Cris, queria pegar até um gancho aí. Muito se ouve falar em empoderamento das mulheres, empoderamento disso. A mulher, ela é empoderada. O que falta é ela acordar e ter essa consciência de que ela é empoderada. Da importância dela. Sim, da importância dela como protagonista de toda a história, em todos os setores. Em todos. Não tem aonde não exista a importância da mulher. A história da mulher. A história da mulher. Sim. E você vê assim que em todos os processos históricos, a mulher está ali presente, mas ela não aparece na história. Então, você vê que em todos os grandes momentos históricos, a mulher está lá. Mas a história foi feita. Pelo homem. Pelo homem. Ela nunca aparece num processo. Então, nós precisamos fazer a ideia. Nossa, esse seria um assunto que dá para a gente conversar horas e horas, né? Dar um debate bem bacana. E outra importância, se der tempo de eu falar, é sobre alguns projetos de lei que foram aprovados e estão tramitando, sabe? E são projetos importantes, como a participação, a preferência da mulher nas vagas de cursos profissionalizantes, a preferência da mulher na transferência dos seus filhos quando elas são vítimas de violência. Então, são leis que estão, projetos que estão tramitando, já passaram pela CCJ, é uma questão de aprovar. E nós temos também agora, desenvolvemos, e aqui eu quero parabenizar, a minha equipe da Procuradoria da Mulher, nós fizemos um protocolo de atendimento à mulher vítima de violência, integrado, todas as prefeituras, todas as câmaras, né? Porque é legislativo, as câmaras, a Assembleia e o Tribunal de Justiça. Então, o mesmo processo que está acontecendo lá no Palmitau, na propriedade da mulher na Assembleia, eu acompanho e o Tribunal também acompanha. E é um questionário muito bem feito, até com orientação da doutora Liniz, do Tribunal de Justiça, de que ela tem muita dificuldade em liberar o botão do pânico, porque os processos são incompletos, sabe? A pessoa que atende na democracia não coloca o que deve, se a pessoa é vingosa, se ela tem arma em casa, se ela usa droga, se ela bebe, se ela já teve outros casos de agressões, isso é importante para ela dar a autorização do botão do pânico. Então, é um questionário fantástico, sabe? Não escapa nada. E ele vai ser integrado através de uma ação da Assembleia e do Tribunal de Constituição, nós conseguimos colocar. Nossa, isso é muito importante. Então, são ações aí que nós estamos lutando para a emancipação da mulher. Pois é, e nós temos também 5 milhões do BRDS para as escolas, tanto estaduais quanto Esse foi um grande projeto e que tem que parabenizar o secretário, Renato Feder, a Doracy, que a equipe da Prefeitura trabalhou fantasticamente, e o Núcleo de Educação, para que Guarapuava fosse contemplado. Só Guarapuava e Campo Morango foram contemplados no Paraná, com 5 milhões. E esse recurso vai para todas as escolas estaduais de Guarapuava e 50% das escolas municipais. Eu não tenho quais são as municipais, mas é para capacitação, equipamentos, equipamentos, plataforma de alfabetização, equipamentos modernos, para realmente nós elevarmos o nível da educação. E equiparmos as escolas, né? Sim. Bem, Cris, fim de semana aí chegando, hoje é quinta-feira, jogos, teremos jogos de aventura e da natureza, gente. Triste-se, aliança. Agora, Guarapuava, turvo e prudentópolis. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Essa também é uma grande alegria para mim, viu, Cris? Porque conversando com o secretário, o Hélio Werminski, ele falando, estava indo para Foz do Iguaçu para trabalhar os jogos de aventura e natureza em Foz do Iguaçu. Eu falei, Hélio, nós temos uma maravilha aqui, que é o Salmo de São Francisco. Você precisa conhecer, vamos fazer aqui, porque envolve toda a região, envolve o Florentópolis, envolve o Guarapuava, envolve o Turvo e é uma forma de você atrair os esportistas, o turismo, porque quem vem participar desses jogos, vem fazer o turismo. E nós temos coisas maravilhosas, nós fomos abençoados pela natureza na região. E esse Salmo de São Francisco, ele fica exatamente na divisa dos três municípios, a tríplice fronteira. E ele veio, os poucos lá, ele urneu. Entendo isso que eu digo, o Salmo de São Francisco não é do Guarapuava, não é do Turventópolis, não é do Turma. Ele é do Turma. É nosso. E isso vai atrair turistas, esportivos do Paraná, do Brasil, do mundo. Porque uma pessoa que gosta de praticar esse tipo de esporte, é ligada ao naturismo. E ele vem pra cá, ele vem conhecer a nossa cultura, as nossas tradições e que nós soubemos preservar, tá lá, intacto, aquela floresta tá maravilhosa, linda, e que pode ser divulgado sem acabar com ela. Sim. Então nós vamos divulgar, nós vamos explorar com pessoas que sabem cuidar. porque esse tipo de esportista, esse tipo de turista, ele vem pra admirar. Então ele vai ajudar a cuidar. Então nós estamos bem empolgados e animados por isso, que é um... E temos o total apoio do governador. O governador Ratinho, ele quer incentivar o turismo no Paraná. E nós temos que incentivar, nós temos maravilhas, mas precisamos de apoio do turismo. E ele está dando esse apoio e nós temos que aproveitar essa oportunidade e levar o nome da nossa região com um local realmente que merece ser visitado. Bem, a programação completa do Jogos da Natureza, que aqui em Guarapava vai ser no Parque do Lago, né, vai ter uma grande movimentação com balões, né, quer dizer, eu vou morro de medo de altura, mas vou arriscar. Você vai? Eu vou arriscar. Ou eu e o Jefferson vamos tentar fazer uma live, né, até o mundo pegar o sinal da internet. Aí tem também o turismo, que daí é o esporte mais radical, né, no salto de São Francisco, tanto no turvo quanto na parte que cabe para o Deltópolis. Mas a programação completa, inclusive, com a alternativa que vai acontecer caso a meteorologia se comprove, né, a previsão seja confirmada, o grau de chuva, né, que deve cair aí na nossa região no fim de semana, você lê na rede Sud Notícias. Claro, hoje ou amanhã a matéria quentinha vai estar lá. E isso porque a gente aguarda uma reunião que vai acontecer às 17 horas na Secretaria de Esportes para definir justamente essa programação. Bom, Cris, mais alguma coisa? Meu Deus, é muita coisa e eu... Isso eu não falei dos outros municípios, né? Ainda não falou dos outros municípios, mas a atuação... Hoje você está em quantos municípios, Cris? Ai, Cris, eu acho que eu tenho uns 20 municípios. Como que dá conta? Como atuando mesmo, né? Como que dá conta? É corrido, é corrido, mas é realizador, né, e quando você consegue essas conquistas, eu estou batalhando hoje por uma conquista importante com o Candoai também, que é o Trevo, a Lágua Seca, que também é uma emenda individual. Então, são várias conquistas para a região toda, para os hospitais, para a agricultura, muito equipamentos para a pequena agricultura, que precisa do apoio, né, do poder público, que ele não sozinho não consegue. Então, eu tenho levado cada hora um equipamento desses para cada município, para as associações rurais, e isso tem dado um bom resultado para eles de colheita, porque a maioria, Cris, inacreditável, estava plantando ainda com... Nossa! Então, é a cor, é a arápio, é plantadeira, sabe? Bem realizador mesmo. Bom, Cris, eu queria, então, agradecer a tua presença aqui, colocar mais uma vez o portal à tua disposição, vocês sabem que você é de casa, né? Que não tem porte, tem tramela, você chega e entra, né? Então, cada vez que vier a Guarapava e que queira anunciar coisas boas, por favor, né, estamos à tua disposição. E, por favor, aí, fique à vontade para conversar com os nossos... Então, eu vou aproveitar, Cris, que eu lembrei de uma coisa importante. Eu consegui cinco quilômetros de calçamento que liga até o Salto de São Francisco, tá? Calçamento mesmo, para ficar bem gratuito, né? E mais cinco quilômetros para Prodentópolis, que leva até aquela fábrica de embutidos, que atende toda a nossa região. Mas o Leste, né? É o Leste, não lembro. Eu confundo. Se eu confundir com o Irati, por favor, está valendo do mesmo jeito. Então, é uma fábrica importante, Prodentópolis, que atende toda a nossa região. E, então, esse calçamento vai beneficiar a todo esse caminho. Você sabe que cada vez que eu vou para o Dentópolis, eu me surpreendo também com o potencial. Eu estive lá, acho que uns 15 dias, quando o presidente da Assembleia esteve lá, né? O deputado Neymar Traiano. E eu nunca tinha entrado no Seminário São José. Que maravilhoso! E a igreja? Não, a igreja não é isso que fala, né? São muitas coisas, é um potencial, assim, meu Deus! Eu até falei para o prefeito, eu falei para o prefeito, eu falei que vai ter que tombar essa cidade aqui, porque é um potencial maravilhoso. Não, e além dos imóveis, né? Das construções, é o potencial da natureza que se tem lá. Meu Deus! Tem mais de cento e poucos. Cultural também, né? Cultural! Eles conservam a cultura. Tudo! Inclusive, eu comentei isso com o prefeito. Me investi também na gastronomia. Sim! É um ponto turístico, é o artesanato. É muita coisa. Nossa, tem muita coisa. É uma cidade que viveria exclusivamente do turismo. Sustentado turismo. Então, precisa investir no turismo. É totalmente sustentável, né? Bem, Cris, então, obrigada mais uma vez. Eu é que agradeço a oportunidade de falar do meu trabalho e de estar aqui com você. E quero aproveitar a crise e sei que o teu aniversário não está lá. Ai, não creio! Então, quero desejar muita felicidade, mais saúde, muita paz. E um ano que tem muitas realizações. Sim, Deus do céu. Para você, no teu empreendimento. Obrigada, obrigada mesmo. Quero agradecer também a Viviane Ribos. Que, além de ser, acho que antes de ser assessora da Filipe, ela é minha irmã. Irmã do coração, assim, né, Viviane? Verdade. Então, e como ela diz, né? Eu sou patrimônio da Rede Sul também. E é, né? Quero agradecer ao Jefferson que me acompanha também no apoio. E agradecer principalmente a você que nos assistiu e quem vai nos assistir também. E continue ligado no seu portal www.redesuldenoticias.com.br Obrigada! Obrigada!